Toda a equipe de reportagem veio até o supermercado aqui, roubou 20 reais, meu, de netinha. Quem for esperando ter acesso a esse mercado, aqui na Perovai, supermercado Salvador Bahia, supermercado, dois irmãos, aqui na Perovai, me roubou 20 reais, aqui no caixa, nego rouba, dentro do supermercado, bota a câmara pra roubar os outros. Denúncia pra prefeitura, pra governador, pra polícia, pra todo mundo aqui, ó. Denúncia nesse aqui, supermercado, dois irmãos, aqui, rouba direto, me roubou 20 reais, aqui, aqui, ó. Eu quero indenização, porque é um lugar rico desse pra roubar a pessoa aqui, aqui, cara.